Estou experimentando um novo tipo de trabalho com o material que eu tenho aqui. Eu fiz com uma toalha de plástico, vamos ver como é que vai ficar. Bem, começando, finalizando meu guapo. Bem, eu ia fazer aquele gato, né, a luz muda tanto, caramba. Bem, eu estava fazendo de um jeito, aí eu preferia espatular e finalizei o gatinho, né, que eu estou praticando o movimento. É esse que vai ser o nome do vídeo, praticando o movimento. E finalizei. Nossa, muito, muito rápido. Tchau, tchau.